Literatura de Cordel, Imagens do Sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos ler aqui o cordel de número 273 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aí o botão inscrever-se. Deixe-nos aí a sua inscrição, ajuda muito. Ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos um novo vídeo de romance de literatura de cordel. Ative aí o sininho do YouTube. Deixe o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas. Pessoal, esse vídeo aqui é um romance muito bacana, vai ser um vídeo de romance muito bacana do Minelvino Francisco da Silva, que conta a história da peleja do filho do cego Aderaldo com o filho de Zé Pretinho. Veja bem, aqui no canal nós já temos a peleja do cego Aderaldo com o Zé Pretinho do Tucum. Mas esse aqui não, esse aqui é a peleja do filho do cego Aderaldo com o filho de Zé Pretinho, beleza? Do autor Minelvino Francisco da Silva. Agora aqui, meus amigos, vou descrever um livrinho. Quem o lê com atenção deve achá-lo engraçadinho. É sobre João Aderaldo com o filho de Zé Pretinho. Quem leu com todo carinho aquela grande peleja do cego com Zé Pretinho, lê esta também deseja, principalmente quem gosta da cantiga sertaneja. Naquela dura peleja que Zé Pretinho apanhou para o sertão do Piauí, ele triste se mudou e um filho educado na viola ele criou. A vergonha que passou, pretendia descontar, mas hoje ou mais amanhã, desejava se vingar, o cego mesmo ou um filho, ele queria surrar. Então educou o filho, no verso de cantoria, para cantar em gramática, história, geografia, para dar no cego ou no filho, lambiu bem e se engolia. Tinha o dom da poesia, era esperto esse negrinho, demonstrava inteligência, já desde pequenininho, chamava-se Manuel, tratava o mané pretinho. Seguiu a arte do pai, pois nasceu com a cachola, no verso do improviso, tinha juízo de mola, fazia a gente chorar no tinido da viola. Seguindo na mesma escola, o velho cego Aderaldo criava um filho sem pai, por nome de Romualdo, mas outro de nome João, que nunca beberam caldo. O cego educava todos, na profissão que amava, desafio de viola, todo o dia os ensinava, toda a gente do sertão daquilo se admirava. Ficou João conhecido, por nome João Aderaldo, por ser o guia do cego, brincando com Romualdo, mas cantador meia cara, com ele não dava um caldo. Já sendo João afamado, em ciência e poesia, com ele ninguém topava, no estro da cantoria, no tempero da viola, todo cantador corria. E João lá, um certo dia, uma carta recebeu, da capital Terezina, ele lendo conheceu, a notícia deu-lhe o choque, mas o corpo não tremeu. A cartinha que ele leu, foi do doutor Agostinho, dizendo a João Aderaldo, que fosse lá ligeirinho, para cantar um martelo com o filho de Zé Pretinho. Aderaldo e o mocinho, não estavam em Quixadá, assistiam em Fortaleza, capital do Ceará, cantando nas violinhas, igualmente sabiá. A carta chegará lá, mandada desse doutor, dizendo o João Aderaldo, mostre agora seu valor, cantar com o mané pretinho, assombro de cantador. Mostrando aí do rancor, o cego disse enfesado, meu filho não esmoreça, demonstre ser denodado, sendo ele um savalente, você é leão zangado. Falou João Aderaldo, de cantar não tenho medo, ele é tigre numa toca, eu sou leão no penedo, quem tem unha arranca couro, quem tem dente arranca dedo. No outro dia, bem cedo, tomaram um bom avião, para a cidade teresina, seguiram na direção, aterrissou nove horas, essa linda embarcação. Era grande a multidão, dançando e tomando vinho, era a festa no salão, do deputado Agostinho, para ver João Aderaldo cantar com o mané pretinho. Estava mané pretinho, com a viola sentado, Zé pretinho constrangido, estava também ao lado, lembrando do que sofreu, tinha o rosto enfarruscado. Chegou o cego Aderaldo, trazendo seu filho João, houve palmas nessa hora, que estremeceu o salão, o povo todo ansioso para ouvir a discussão. O dono desse salão, ajeitou com bem cuidado, botou João para sentar-se, junto do cego Aderaldo, e mané com Zé pretinho no sofá do outro lado. Chovia de todo lado, dinheiro naquela hora, o que ganhasse a peleja, enricava sem demora, quem perdesse era avaiado, sem a honra, ia-se embora. Os cantores nessa hora, começaram no baião, com duas lindas violas, que estremeceu o salão, Zé pretinho apreciava, com ira no coração. Mané pretinho para João, disse veja seu plebeu, você hoje não está na cidade de Pompeu, quero descontar a surra que seu pai já deu no meu. João assim lhe respondeu, eu não respeito ninguém, na arte da cantoria, canto aqui, canto além, o meu pai bateu no seu, hoje eu lhe bato também. Mané, você até canta bem, mas hoje vai apanhar, doze anos de estudo, deram para me preparar, a desfeita de meu pai, no teu lombo vou vingar. João, gastar-te para te formar, só doze anos de estudo, eu estudei quinze anos, te vejo muito miúdo, vou fazer tu engolir viola com corda e tudo. Mané, você hoje fica mudo, se pegar me aborrecer, faço o céu ficar escuro, faço corisco descer, faço água virar pedra, faço pedra derreter. João, eu faço você correr, não passe o pé pela mão, pois chegando a minha ira, me transformo no vulcão, acabo com o piauí da capital ao sertão. Mané, tu te acabei na prisão, se assim continuar, arrotando valentia, teu couro eu vou arrancar, depois do meu cinturão eu mando te encarcerar. João, eu hoje vou te surrar, até mesmo na cozinha, em boco atrás se entrares, na porta da camarinha, você veio sendo galo, mas volta sendo galinha. Mané, a vitória já é minha, porque na luta não corro, o seu pai bateu no meu, mas eu vou tirar o forro, ficará João Aderaldo mais baixo do que cachorro. João, sob o serra desço o morro, atrás de um cantador fraco, com esse mané pretinho, cuja viola é um caco, ele hoje faz careta, pula mais do que macaco. Mané, você irá ao buraco, se quiser me abater, eu quebro sua viola, eu faço você correr, comendo pau pelas costas, para todo mundo ver. Mané, só para de conhecer, deixei de ir a Belém, te olho, só vejo um vulto, que não passa de ninguém, do jeito que você canta, cachorro canta também. Mané, de mim não faça desdém, seja homem de valor, também vou me defender, quem geme é quem sente a dor, da forma que você canta, meu cachorro é cantador. João, se tu estavas com dor, para que veio cantar, chamasse logo a parteira, para a criança pegar, não aguenta, bota outro, para apanhar no teu lugar. Ouviu-se o salão zoar, de risos e gargalhadas, velhos moças e rapazes soltaram tantas risadas, que os cantadores ficaram com as violas paradas. Moças que estavam sentadas, rolaram até pelo chão, deram tanta gargalhada, que parecia trovão, Aderaldo e Zé Pretinho, pouco, pouco davam opinião. Todo povo do salão, escutando a voz do Pinho, um dizia que João ia surrar o negrinho, outro dizia o aposto, quem ganha é Mané Pretinho. Veio o doutor Agostinho, que ali era o juiz, para saber dos violeiros, qual seria o mais feliz, e nessa dura peleja, quem quebraria o nariz. Doutor Agostinho quis fazer um plano acertado, dizendo Mané Pretinho e seu colega educado, cante agora um bocadinho em martelo agalopado. Mané, no momento que estou aborrecido, faço as águas do mar todas ferver, faço o globo terrestre derreter, faço o mundo ficar enegrecido, Deixo tudo no mundo destruído, deixo o eixo da terra revirado, deixo o globo todinho esbagaçado, e qualquer que conhece o pergaminho, Aprecie e já diz Mané Pretinho, está cantando o martelo agalopado. João Quando eu canto o martelo a terra treme, cai estrela, corisca e cai o sol, até mesmo o clarão do ar rebola, escurece que até a lua geme, Quem é branco fica preto roxo creme, faço o vento ficar paralisado, cai pedaço do céu todo gelado, faço coisa que faz até o ru, Nessa hora pegando o cantador, o esbagaço no martelo agalopado. Mané Brevemente eu irei ao Ceará, e assim que chegar em Fortaleza, eu arraso a cidade com certeza, depois disso eu viajo a Quixadá, Vou pegar um poeta que tem lá, que me dizem ser muito desastrado, o seu nome é um tal João Aderaldo, que só vive arrombando valentia, Vou tirar-lhe o bigode nesse dia, no martelo de dez agalopado. João Se tu fores um dia a Fortaleza, te aviso que vá bem prevenido, benza o lobo e também o pé do ouvido, pois a surra já tens como certeza, Ninguém lá quer fazer uma defesa, em Quixadá tu chegando está furtado, toma a sova depois de encarcerado, Pra voltar não acertas o caminho, diz o povo que viu Mané pretinho, apanhando no martelo agalopado. Mané Meus senhores que estão apreciando hoje aqui essa nossa cantoria, este homem do cão já foi vigia e agora está aqui me aperreando, O meu sangue já está se agitando, hoje eu deixo este cabra derrotado, pra deixar de ser tão desaforado, Rasgo roupa, arrebento-lhe a viola, deixo ele implorando uma esmola, na matéria de dez agalopado. João Hoje eu faço tu com eles a viola, com o bordão, com os trastes e craveira, com a prima segunda e com terceira, Hoje aqui tua sorte descontrola, a cabeça no chão se desmiola, eu te deixo na rua treslocado, Para ver que o cantor João Aderaldo, de repente tem rima e tem juízo, tem talento no verso de improviso, Na matéria de dez agalopado. Mané Nobre povo que aqui está presente, este homem parece caipora, ou a cobra que mordeu Nossa Senhora, Preciso dar-lhe um banho de água quente, esse bicho não tem sangue de gente, parece o sovaco de aleijado, O cangote parece um sapo inchado, cada orelha dá um leque de abano, o nariz é um bico de tucano, Quanto leva um martelo agalopado. Mané Este vate é a caixa da vingança, vai seguindo na lei de Satanás, ele é primo carnal de Caifás, é bisneto do Lulu Papa Criança, Todo povo não dá-lhe confiança, ele é raça daquele rei malvado, que matava menino degolado, Para ver se matava Jesus Cristo, estou falando e atesto tudo isso, na matéria de dez agalopado. João Esse negro é aquele que com beijo foi vender nosso amado Jesus Cristo, e depois que ele fez tudo isto, satisfez com certeza o seu desejo, Por dinheiro tornou-se malfazejo, só por ele Jesus foi judiado, numa cruz foi até crucificado, padeceu crueldade até morrer, Tudo isso eu preciso esclarecer, na matéria de dez agalopado. Mané Antes disso, esse cabra era tenente, ele mesmo quem deu voz de prisão, a Jesus e o atou de pé em mão, E o levou para a cadeia em sua frente, e depois disso ficou muito contente, Vendo Cristo no tronco amarrado e o corpo furado ensanguentado, Esse monstro só dando gargalhada, e mandando dar nele embofetada, com o martelo de dez agalopado. João Minha gente, este negro é satanás, que acusou o bom Jesus sem compaixão, Empurrou o Messias para a prisão, e mandou que soltasse barrabás, Condenava Jesus de mais a mais, trouxe um grande madele tão pesado, Pois o Filho de Deus crucificado, antes disso mandou-o arrastar, Pelas ruas e soldado espancar, com o martelo de dez agalopado. Então, naquele momento, toda aquela multidão, Arrumou mais mil cruzeiros, para quem ganhasse a questão, Por enquanto estava empate, essa dura discussão. Eram dez horas em ponto, e o tempo se esgotar, E da peleja queriam, saber quem ia ganhar, Onze horas mais ou menos, e a festa terminar. Com vinte notas de mil, o prato estava enfeitado, O cara cantou para vencer, tinha a morte preparado, Mané pretinho coçava, o crânio já apertado. Disse o doutor Agostinho, continue a discussão, Pois a hora se aproxima, de se ter a conclusão, Quem vencer vai coroado, quem perder toma ferrão. Continuaram a peleja, pois a hora estava dura, O que perdesse a saia, bebendo féu de amargura, Ao passo que o que vencesse, perdão. Continuaram a peleja, pois a hora estava dura, O que perdesse saia, bebendo féu de amargura, Ao passo que o que vencesse, Tinha a taça da doçura. João, amigo Mané pretinho, Eu aviso ao cavaleiro, que tire o olho de sapo, De cima deste dinheiro, este aí pertence a mim, E você só fica no cheiro. Mané, você errou companheiro, Para você é uma surra, Hoje aqui neste salão, no chicote você urra, Vai sair hoje arrastado, no rabo de minha burra. João, você aqui só esturra, Se mostrar o seu valor, Dizendo assim desse jeito, Será forte contendor, Um cagado bem encaguidado, Por bom encaguidador. Mané, meu colega cantador, Diga isto novamente, Você disse muito rápido, Atrapalhou meu repente, Por favor diga de novo, Que fico muito contente. João, não seja inexperiente, Tome bastante cuidado, Um desencaguidador, Preciso bem preparado, Para desencaguidar meu cagado, Que na bota está encaguidado. Mané, nunca fiquei aterrado, Pois demonstro meu valor, Este seu tema de cago, Eu vou dizer sem temor, Um cago bem cagado, Eu sou ser sem cagador. O povo com este verso, Enrolou-se pelo chão, A vaia foi tão enorme, Que zoava no salão, Mané pretinho com o pai, Correu na ocasião. Com a viola na mão, Correu o pobre rapaz, Correu o filho adiante, E o pai corria atrás, Alguém deu notícias deles, Nos garimpos de Goiás. Houve vivas e abraços, Ao cantor João Aderaldo, Mané pretinho e o pai, Tomaram um novo rescaldo, Porque na unha de João, Eles dois não davam caldo. Mané pretinho que foi, Muitos anos estudar, Para dar no filho do cego, Para do pai se vingar, Levando esta nova surra, A viola vai quebrar. Teixeira do Amaral, Um dos poetas de brilho, Fez o livro Zé Pretinho, Mandou-me fazer do filho, Eu na minha pena rude, Rimei o tanto que pude, Porém não saí do trilho. Minelvino Francisco Silva, A peleja do filho de Zé Pretinho, Com o filho do cego, Aderaldo.